É esse o local, comandante Hamilton? Exatamente, é esse o local, Marcelo. Você viu que eles tentaram fugir e não conseguiram fugir. Nesse ponto eles resistiram, atiraram nos policiais. Essa foi a casa onde estava tendo a reunião, Marcelo. Tirei esse azulzinho aí um instantinho pra que eu veja. Eles tinham piscina. Os caras do PCC saíam, estavam todos de bermuda, todos de metralhadora e tinham uma piscina pra refrescar as ideias. Mas antes deles irem pra piscina pra refrescar a ideia, eles não sabiam, mas estavam sendo monitorados. No momento em que eles estavam sendo... Olha lá, chegou um oficial superior, um já bateu continência. No momento em que eles estavam sendo monitorados, os homens da rota foram cercando a casa. Esse prédio aí, que é uma casa. Olha o tamanho da casa que os bichinhos estavam reunidos. Com esse plano de cima que você está vendo aí, desses carros, eles foram sendo cercados. Mas um deles teria percebido. E quando eles perceberam a rota chegando, o que que ocorreu? Eles começaram a atirar. Só que aí, os homens da rota, que são atiradores de elite, e não tem medo de absolutamente nada, nada, caíram pra dentro. Caíram pra dentro quer dizer invadiram, invadiram. Inicialmente, tinham três ou quatro na frente que foram baleados e morreram na hora. E como se fossem nesses filmes de Hollywood, eles foram entrando imagens ao vivo. Pode botar o azulzinho. No momento em que nove, nove criminosos mortos, nove criminosos mortos, e aí, me chega a informação. Eles estavam reunidos também. Isso é assustador. Os dezesseis fazem parte do Tribunal do Crime do PCC. E eles estavam reunidos com um homem que estava amarrado e algemado por eles. Por quê? Porque era um criminoso que tinha estuprado, estuprado uma mulher em Várzea Paulista. E eles estavam julgando a forma como o criminoso ia morrer. A polícia de São Paulo entra para matar os juízes do Tribunal do Crime do PCC. Eu tenho informações com o repórter Mário Augusto. Marcelo, segundo informações da polícia, 16 suspeitos, 16 criminosos estavam nesta casa, neste local. Eles tentaram escapar da abordagem da polícia. O local estava todo cercado. E nessa tentativa de fuga, houve uma intensa troca de tiros. Nove desses criminosos foram atingidos e mortos. E outros também trocaram tiros com a polícia. Foi um tiroteio bastante intenso. Neste momento, os policiais fazem o reconhecimento do local, verificam provas dessa situação toda que você trouxe, trouxe a informação do tribunal do crime, porque há muitas provas no local, viu, Marcelo? Olha, nesse momento, nesse momento, nós temos também um contato no local com um dos nossos melhores... Um dos nossos, não. Com um dos melhores produtores da área de policial do Brasil, que é o Armando Bortoletti. Ele também, desde o início, ele está em contato direto lá, o Armando Bortoletti. Eu chamo ele de Bortoletti, não sei por quê, eu conheci ele há tantos anos. O Armando Viking. Bortoletti, ele parece um viking, para você ter uma ideia. Ele é de lascar. Pois bem, ele desde cedo já tinha avisado, vai estourar um grande caso. Vai estourar um grande caso. Ele entra na jogada, junto com o comandante Hamilton, e aqui com a capitão Nascimento, que trabalha comigo, que agora está querendo entrar para o BOP, e já não quer mais fazer jornalismo. Vai vendo se ela é brincadeira. Resumo. Havia naquele momento da chegada, e isso a gente não tem ainda a informação do que ocorreu, com um homem. Com um homem, que estava sendo julgado pelo estupro de uma mulher. O estupro de uma mulher, ele a violentou, ele a violentou, e a família, a família desta mulher, foi reclamar, foi reclamar, com o chefe do tráfico de drogas do local, que é o tráfico controlado, por esta quadrilha que se intitula PCC. Resumo. O homem foi pego, apertado, evidentemente, torturado, e levado para esta mansão, para esta mansão, onde ele estava amarrado, algemado e de joelhos, sendo julgado. Como seria morto? O que que quer dizer como seria morto? É se ele morreria torturado, ou se daria um tiro só, para liquidá-lo. Para liquidá-lo. Foi exatamente aí, é que eu não tenho a informação ainda precisa, se a polícia entrou, antes ou depois da morte. Você vai vendo. Tem criminoso para todo lado. Por quê? Porque aí, nesse que está indo, nesses dois, tem sete presos. Sete do PCC, ali devem ter três, porque está o outro carro indo na escolta. Percival de Sousa. E o julgamento sumário desse homem, imobilizado pelos bandidos, como o estuprador, era um dos assuntos de uma pauta do PCC, Marcelo. Isso, aliás, nós demos aqui no Cidade Alerta, dias atrás, daquela reunião lá. Mas aí o objetivo era, na sequência, ir para um lugar próximo a Vase Grande, onde nós estamos vendo as imagens. Agora, que é a cidade de Judiaí, e haviam policiais militares numa lista para serem executados, Marcelo. Percival já tem novas informações. Na reunião, na reunião, onde, onde foram mortos, nove, acabam de ser mortos, nove criminosos do PCC, e você vê aí, com imagens exclusivas, que você só vê aqui, no nosso Cidade Alerta, e que eu, mais uma vez, agradeço, agradeço, aos comandantes, senhor que volte meio esculhambos. Agora, quero agradecer aos comandantes, da Polícia Militar, que me ligaram, para informar, vamos atacar o PCC. Deram as coordenadas, e o Percival, tem uma nova informação, que também é Capitão Nascimento. E por que eu não digo Capitã, e digo Capitão? É porque, dentro do quartel, não se diz pelo feminino, mesmo sendo mulher, é sempre no masculino, não sei também por que. O Capitão Nascimento, também, acaba de chegar, e diz o seguinte, havia uma lista, uma lista, de policiais militares, de policiais militares, da cidade de Jundiaí, marcados para morrer, marcados para morrer, e a polícia, foi interceptando ligações, você vê aí, no centro do vídeo, um dos carros dos criminosos, um dos carros dos criminosos, este carro, segundo informações, que me chegam agora, trazia, no porta-malas, o estuprador, que ia morrer, ou morreu, eu não tenho a informação, ainda precisa, pois bem, esse é o carro que trazia, então, são várias situações, uma reunião, para matar, policiais militares, do setor de Jundiaí, perto de Várzea Paulista, lista com endereço, com movimentação, enfim, é o que nós chamamos, de campana, você está vendo, com imagens exclusivas, do nosso Cidade Alerta, depois, depois, tinha o julgamento, do estupro, e, ordens, a serem seguidas, vindas, de dentro do presídio, e este material, já está sendo, levado, para o serviço, de inteligência, da polícia, militar, para que saibam, quais são os presídios, e saber, quais são os criminosos presos, que estariam dando a ordem, porque, para que eles sejam levados, para o tal do RDD, o regime disciplinar diferenciado, isto é, um ano, trancado, numa cela, com direito apenas, uma hora, fora da cela, durante o dia, no presídio, no interior, de São Paulo. E, exatamente, por isso, que você acaba de dizer, Marcelo, uma lista, aprendida aí, nessa casa, que nós estamos vendo agora, tem nomes, de funcionários, do alto escalão, da Secretaria, de Administração Penitenciária, que seriam, alvos, também, a semelhança, dos policiais militares, aliás, não só em Jundiaí, na capital também, Marcelo. Neste momento, eu tenho novas informações, com o comandante Hamilton, que está no local. Olha, Marcelo, além dessas viaturas, dá para ver que, são espalhadas, tem um grande aparato policial, estão revirando toda a região, só para você ter uma ideia, vou mostrar para você, mais viaturas aqui na região, inclusive, na divisa, entre Jundiaí, e Vargem Paulista, é um grande aparato, a resposta da polícia, é muito forte, Marcelo. Olha, ainda mais viaturas, revistando, carros estão sendo parados, tudo está sendo averiguado, aqui na região, Marcelo.